Olá pessoal do Para Sempre Humano, casa de pai, flecha, certeira e mãe de Aciara, tendo o espírito adiúmbano, santaíta de Cássia, minha mãe, minha raiz. Meu nome é Paulo Ludogero e vamos começar a nossa série Orixás. Hoje falando de mamãe Iassã. Epa, rei Iassã, epa, rei oiá. Olá, mamãe Iassã é a senhora dos ventos, senhora dos egum, senhora das chuvas, senhora do tempo, tempo climático, tempo climático, não é o tempo cronológico. O tempo cronológico é o outro Orixá, que é o Orixá Tempo. Nós vamos chegar lá também. A mamãe Iassã, ela é a senhora das chuvas, das tempestades, dos raios. Ainda que raio também, é também um dos símbolos de Xangô, de pai Xangô, tá bom? Iassã, vamos falar uma breve descrição, como a gente já fez com Oxós, com Xangô, e nós vamos falar de todos os Orixás. Mamãe Iassã, a cor dela é vermelha, é amarelo, é coral, é rosa. Eu já vi diversas cores sendo dadas para a mamãe Iassã. Segundo a nossa doutrina, nós damos amarelo para a mamãe Iassã. Na nossa doutrina, nós damos amarelo. Mas, eu já vi vermelho, já vi coral, já vi rosa. E é normal, cada casa dá a cor para a mamãe Iassã. Existe um mito, uma lenda de mamãe Iassã, que fala que Iassã significa o entardecer. Iassã é a rosa do entardecer, por isso que se dá a cor rosa para a mamãe Iassã. Mamãe Iassã também tem, tem também, o símbolo, os chifres, que significa, quando ela, é um mito também, é uma lenda, né? É uma lenda, que quando ela estava longe, os filhos dela tinham que bater os chifres, diz que aonde ela estava, ela vinha correndo, socorrer os filhos, atender os filhos. Chifre não é sinônimo de endemonização. Chifre é sinônimo de poder, é sinônimo de força, é sinônimo de status. Dentro de todas as mitologias, se vocês forem estudar, o chifre vai sempre estar como símbolo de força, símbolo de poder. Não de endemonização, não é isso, tá bom? A erva de Iassã, nós damos bambu, damos pitanga, folhas de romã, abre caminho e muitas outras. O seu otá, o otá é o citrino. É parre, Iassã, citrino é aquela pedra amarelinha. Oferenda para a mamãe Iassã. Oferenda para a mamãe Iassã. Olha, eu gosto muito de cortar um abacaxi, frutas cítricas, flores amarelas, cortar um abacaxi assim, enfatiza e deixar a coroa no meio, colocar pétalas de rosa enfeitando, fitas amarelas e levar nos pontos mais altos, no alto de uma pedreira, no alto de uma montanha, num campo extremamente aberto. E ali eu dou oferenda para a minha mãe Iassã. E ali eu peço saúde, peço prosperidade, abertura de caminhos para o meu caminhar, para a minha vida, para a vida dos meus filhos de santo, para a vida da minha mãe, dos meus irmãos, para a empresa onde eu trabalho, que se a empresa vai bem, eu também vou bem. É assim que nós temos que agir. O principal atributo de mamãe Iassã, segundo a nossa doutrina, é o direcionamento. Por isso que ela é também senhora dos eguns. Ela atrai para si os eguns, os espíritos que foram, que estão desencarnados, que estão perdidos, e os direciona ao seu lugar de merecimento, ao caminho que eles devem seguir. É uma confusão, porque assim, o Balu Aê, na realidade, ele abre a passagem para os espíritos passarem. Nanã, ela decanta o espírito, e quem encaminha o espírito na direção é mamãe Iassã, segundo a nossa doutrina. Ainda entra também Oxumaré, que é o orixá da metamorfose, da metamorfose, que muda o estado de um espírito encarnado para um espírito desencarnado. Então, nós vamos chegar lá nesses orixás. A ferramenta de mamãe Iassã é uma espada. Vem a imagem. Essa imagem aí é a espada de mamãe Iassã, é uma espada meio encurvada, chamada também de alfanje espada. Uma outra ferramenta de mamãe Iassã que nós temos também, eu não sei se é assim que pronuncia, é Eruechim. Eruechim. Traz a imagem aí, do Eruechim. É essa imagem de mamãe Iassã, do símbolo da ferramenta de mamãe Iassã. O sincretismo religioso de mamãe Iassã é Santa Bárbara, que se comemora dia 4 de dezembro. Mas mãe Iassã é muito mais do que tudo isso que eu estou falando aqui. Ela é muito mais. É a senhora dos ventos, a senhora do direcionamento. Quando eu falo direcionamento, o que significa? Dar a direção a algo. Dar a direção. É aquela mamãe rígida, mas que não deixa de amar o seu filho nunca, nunca vai deixar de amar o seu filho. Ela pega aquele filho que está caindo de vibração, que está se perdendo, e o direciona para o lugar, para os caminhos retos de Pai Ororum, para os caminhos retos de Pai Ororum. É aquela mãe que sempre está pronta para socorrer o seu filho. Todas as mães estão, mas o atributo de Iassã também é esse, que tanto que traz a lenda dos chifres. Bate os chifres, que ela vem correndo de onde ela estiver para ver os filhos que estão chamando ela. Iassã é considerada também a guardiã da lei também, junto com o Pai Ororum. E ela executa a sentença de Xangô junto com Ororum. Então, dentro de um contexto religioso, religiosamente falando também, ela é a senhora que está junto com o Xangô e junto com o Ogum para aplicar a lei e a justiça. Então, às vezes a gente vê, eu já ouvi algumas histórias de pessoas falando assim, não mexe comigo que eu sou filho de Iassã, não mexe comigo que Iassã rege minha coroa. Não, espera aí, ela é a senhora da direção, ela é a senhora da lei. Não é assim que devemos falar. É quando nós temos um Morixá regente na nossa coroa, que nós devemos agir de acordo com ele. E não as pessoas têm que me temer. Exemplo, se Iassã é representante da lei, representante também da justiça, eu tenho que ser uma pessoa justa, tenho que ser uma pessoa reta. E não o contrário, não usar do nome do meu Morixá para que as pessoas me temam. Esse é um conceito religioso falando. Não é isso? Iassã, também, ao lado de Ogum, ela trabalha guardando também o cemitério. Nós temos diversas qualidades de Iassã, e uma delas é Iassã, Malê, junto com Ogum, Mejê, toma conta do cemitério, aonde encaminham os Ogum, os Eguns, aonde encaminham os Eguns. Iassã, Senhora dos Ventos, Senhora do Tempo Climático, é aquela mãe que não se cansa de tentar levar o filho aos caminhos de Paiolourum, aos caminhos retos da vida, aos caminhos para que o filho não se perca em nenhum momento. Ainda falando de Mamãe Iassã, aonde tem um Paiogum guardião, também nós temos uma Mãe Iassã guardiã também, dividindo com o Paiogum essa atuação da sentença e da lei. A dança de Mamãe Iassã, que ela vem assim, segurando aqui a espada, e aqui trazendo os ventos, direcionando, direcionando os ventos, a direção, dando a direção para que nós possamos ser encaminhados por ela. Tem diversas cantigas de Iassã, diversos pontos de Iassã que são maravilhosos, maravilhosos. Tem um ponto do irmão Sandro Luiz, entra lá no YouTube, procura lá, tem diversos pontos lindos e maravilhosos, pontos das meninas da Umbanda Arte, tem pontos que são lindos e maravilhosos. Nós temos lá no nosso site www.psuead.com.br Nós temos a coleção de e-books, eu não vou me lembrar agora quais são o número dos e-books, mas que tem poema de Iassã da Mãe Kelly, Mãe Kelly Garcia, meu abraço Mãe Kelly. Temos contos de Iassã de uma irmã, Ellen Christian, se não me engano, que nos forneceu para o e-book também. Entra lá, www.psuead.com.br, Baixa todos os e-books que tem lá, são poucos, nós temos três e-books lá que são gratuitos, são gratuitos, até então, até esse momento nós temos três, eu espero que daqui um ano quando alguém estiver assistindo esse vídeo, vai entrar lá, vai encontrar mais de cem, mais de cem e-books, gratuitos, sempre gratuitos. Aproveita, vê também os cursos que nós temos disponíveis lá no nosso site do www.psuead.com.br Mamãe Iassã é a mãe divina, é a mãe dos raios, a mãe do tempo, a mãe das chuvas, senhora dos ventos, senhora dos e-guns, que encaminha os e-guns. Sua saudação é Epahém Iassã, salve senhora da tarde, salve senhora do entardecer, salve minha mãe, me dê a justiça, minha mãe, me dê o equilíbrio do caminho que eu tenho que seguir, minha mãe, me mostre a direção, minha mãe, para que nós possamos, aqui na terra, ser servos vossos, servos dos orixás e do Divino Pai Olorum. Epahém Iassã! Abraço!